E foi preso, segundo o suspeito, que negociou as armas roubadas do arsenal de guerra do exército de São Paulo. O criminoso foi encontrado na comunidade do Quitungo, na zona norte do Rio. Luiz Cláudio Severo dos Santos, conhecido como Pretão, foi encontrado na comunidade do Quitungo, em Brajipina, na zona norte do Rio. Preso, Luiz Cláudio foi encaminhado para a cidade da polícia. Segundo as investigações, ele possui outras anotações criminais por lesão corporal e estava em liberdade provisória em um processo por estelionato e associação. As investigações apontam que Luiz Cláudio participou das negociações de venda das armas que foram furtadas do arsenal de guerra do exército em São Paulo. Ele e um comparsa seriam responsáveis por um grande esquema de lavagem de dinheiro. Tudo já nos induz que se trata de uma organização criminosa, dividida em tarefas, cada um executando uma tarefa distinta. Isso são peças de um quebra-cabeça. A gente precisa ir montando aos poucos para poder concluir a participação, chegar à conclusão da participação de cada um. Gesser Marques Fidelix e Márcio André Boaventura foram presos em um condomínio de alto padrão em São Paulo. A partir de um vídeo que circulou na internet, a Polícia Civil do Rio identificou que Gesser e Márcio negociaram as 21 armas furtadas. As metralhadoras iriam para a traficante do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio. Há uma grande rede de criminosos que acabam se articulando, mantendo uma comunicação para praticar esses crimes. Das 21 armas furtadas, 19 já tinham sido recuperadas. Duas delas, inclusive, em um carro de Gesser, em uma praia da reserva, na zona oeste do Rio. Dezenas de celulares, documentos, uma máquina de contar dinheiro e uma pistola foram apreendidos.